Olá galerinha vou mostrar top 2 de ataques de isopodes, mais do vídeo começar deixe o like para ajudar que esses vídeos dão trabalho e se você for novo no canal se inscreva e ative o sininho para novos vídeos e comente e compartilhe agora vamos pro vídeo. Isopode ataca tubarão. No fundo do mar um isopode apreca dentada da ego burra no tubarão. O tubarão usa a habilidade do cachorro bundudo. Isopode come peixe, não precisa pescar fora d'água é só pegar. Esse foi o vídeo tchau galerinha.